Oi pessoal, hoje vai ser minha festa de vida Então, hoje eu vou mostrar como que eu danço Eu tô com o rosto de carpirinha, tá? Vamos lá! Eu vou mostrar como que eu danço Eu vou mostrar como que eu danço Eu vou mostrar como que eu danço Se caminhar comigo, cantar com Deus, também posso falar o Senhor. Se caminhar comigo, cantar com Deus. 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 Se caminhar comigo, cantar com Deus.